Sou Ruben Fernandes da Napton Pirate, importador e distribuidor da FinMaster em Portugal. A FinMaster é uma marca finlandesa com décadas de história na náutica, constrói barcos há 30 anos, barcos pensados para a melhor vivência a bordo, barcos com extrema qualidade e robustez. São reconhecidos pela qualidade dos seus barcos, da construção que apresenta. O FinMaster P8 é o primeiro barco da marca a vir para Portugal, tem 8,40 m, equipado com dois YAMA 200 cv e o novíssimo sistema L-Master. O barco tem como pontos fortes a espaçosa cabine, fácil movimentação dentro da cabine, tem uma polpa também fabulosa e uma polpa bastante espaçosa também, fazendo com que o barco seja muito versátil. Ou seja, uma família pode ter três ambientes dentro do barco, completamente distintos e consegue aproveitar o barco de diversas formas, seja para pescar, seja para passear, seja para passar um fim de semana a bordo, seja para estar à proa, apanhar sol. O barco completa-se, ou seja, o equipamento standard do barco realmente surpreende porque vem equipado com muitos extras, do que achamos que são extras e efetivamente noutras marcas e noutros barcos, mas o barco completa-se por isso mesmo. É surpreendente perceber, quando estamos a ver o barco e a escolher o barco, que o aquecimento, a água quente, o ducho, o fogão, o frigorífico, todo o sistema de cobrir o barco, permitindo uma sala à polpa fechada, uma sala de inverno, as capas de proteção já são incluídas no barco, no barco standard, no equipamento standard, fazendo com que o seu conjunto seja muito mais apetecível, muito mais desejado e, no fundo, falando um pouco do preço, é também realmente bastante surpreendente, dependendo à qualidade dos materiais e aos equipamentos que ali apresentam. Este modelo que nós temos, Camos de Gal, que já o recebemos, tem como extra apenas a teca sintética, todo o resto do equipamento é standard e vão com certeza adorar o barco, porque é fabuloso. Fizemos o nosso primeiro teste na subida do Douro, subimos desde a Douro Marina até Castelo de Paiva, o barco, para primeiro impacto, para primeiro conhecimento do barco, é realmente fabuloso, o barco tem um comportamento fantástico, tem uma navegação muito segura, é um barco que não há ruídos, não há nada, nota-se que é mesmo uma estrutura bastante forte, o barco tem um desempenho também bastante, muito bom, os dois motores Yamaha 200 cv permitem uma navegação bastante segura e confortável, e com uma prestação fabulosa, o barco tem, sensivelmente, com o conjunto de todos os tanques cheios, 4 pessoas, os motores, a não rondar as 4 toneladas, o barco consegue atingir às 6.000 rotações por minuto, 43 nós. Os 43 nós, para uma tonelagem destas, é bastante, bastante satisfatória.